Olá pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Not Included da nossa base do desafio Hardcore Plus, e mano, faltou só trazer aqui o hidrogênio aqui, fazer um para cá e um para cá, assim, ele divide ali, para quem precisar ele leva, certo? Aqui está tudo certo, o oxigênio já vai direto para os trajes, perfeito, aqui está tudo ok, aqui é só liberar, vamos lá, eu falei que precisava fazer uma conta aqui, então vamos lá, cada duplicante respira 60 quilos, né, por ciclo de oxigênio, fora o que eles vão usar no tram, mas colocando no geralzão, 60 quilos, né. Uma célula, deixa eu sacar aqui da minha HP profissional, conhecida como calculadora do Windows, ah não, quebrou a porcaria da bomba aqui, mano. Ah, droga, tá, eu vou começar a produzir, e aí eu faço as alterações aqui dentro aqui, porque está aquecendo, né, o bloco aqui estava quente, porque encostou aqui, ó, no bloco de aço, esses blocos de aço aqui, debaixo aqui, estavam quentes, ó, tá bom, tudo bem, não vai ser um problema, vamos lá, vamos voltar para a conta. E aí é o seguinte, é, cada célula, ela produz 888 gramas de oxigênio por segundo, se a gente pegar 888 e multiplicar por 600 segundos, que é um ciclo, teremos um ciclo, teremos um ciclo, teremos um ciclo, teremos um total de 532 quilos de oxigênio produzido por 532 e 800, produzidos por ciclo, com uma célula, certo? Para eu produzir isso, eu preciso de 600 quilos de água, né, então cada 600 quilos de água, eu consigo produzir meia tonelada de oxigênio, garantido. Então, se eu levar 6 toneladas de água, já é o suficiente, né, já é o suficiente, porque 6 toneladas de água, é, cada, cada célula aqui vai, são 3 células, né, então isso aqui vezes 3. Eu vou estar produzindo 1598, 1 milhão e 598 mil quilos de oxigênio por ciclo, por ciclo, isso dividido por, é, 60 mil, né, que é o que o duplicante consome por ciclo, dá para 26 ciclos, cada, cada ciclo produzindo, sem parar, garante 26 ciclos, ou seja, são 600 quilos, vezes 3, né, dá 18, 1.800 quilos de água, dá para 26 ciclos, vamos arredondar para 2? 2 toneladas de água, vamos arredondar para 30 ciclos aí, cada 2 toneladas de água, 30 ciclos. 30 ciclos, não tem uma viagem de foguete que demore isso, então, 1 ciclo produzindo oxigênio, já é o suficiente, só que aqui a gente vai passar um pouquinho disso, porque o hidrogênio vai ser usado, né, o hidrogênio vai ser utilizado, na brincadeira, mas é, acho que é isso mesmo, galera, é levar aqui, pelo menos, né, pelo menos umas 10 toneladas de água, para garantir, então, aqui em cima aqui, ó, eu já tenho, deixa eu pausar aqui, aí eu consigo ver certinho, 1.500 mais 2, mais 2, 2, 4, quase 6 toneladas eu tenho já na parte superior, a parte de baixo que, meio que eu não vou contar, né, então, enquanto isso aqui estiver, enquanto isso aqui, na verdade, estiver abaixo, fica ligado de 1 quilo, certo? Enquanto isso aqui estiver acima de 1 quilo, a bomba funciona, quando ficar abaixo, ela desliga, para não perder o, o petróleo aqui, né, o local onde está o petróleo, porque se puxar toda essa água aqui, aí, quando soltar o petróleo de novo, vai desviar a bolha do petróleo para o lado, e aí vai me atrapalhar. Então, basicamente, é isso, umas 10 toneladas é mais do que o suficiente, né, muito mais do que o suficiente, para qualquer viagem, para fazer qualquer coisa, porque chegando no outro asteroide, você se vira. É, inclusive, por exemplo, quando eu for para o asteroide quente, né, aí vai fazer muita diferença, porque lá no asteroide quente não tem água, certo? Mas, eu já achei ele, não achei? Está aqui, ó. É que eu não passo, ah, tá, eu achei ele com o telescópio, eu não achei ele passando do lado. Será que já carregou lá o... Mas, beleza, a gente tem um número já aí, né? Pelo menos umas 10 toneladas é o suficiente. Carregou? Não carregou? Ah, o tiro está caindo aqui, ó. Esse cara aqui... Aí, pô. Essa bagaça aqui não existe mais. Eu falei que ia trocar o... O desse aqui, acabei nem trocando, né, mas também ele é... Ele vai ganhar mais autonomia. Com o petróleo, ele vai ganhar mais autonomia. Eu preciso providenciar, talvez nesse episódio aqui mesmo, a produção... De fertilizante, né? Utilizar o fertilizante aqui no início aqui dá bom. Ele tem menos eficiência, tá? Como... O oxidante. O fertilizante tem menos eficiência que o oxilito. Ele tem metade, se eu não me engano, da eficiência. Vai dobrando a eficiência conforme o oxidante, né? O fertilizante é 1, o oxilito é 2 e o oxigênio líquido, se eu não me engano, é 4. Eu acho que vai dobrando, se eu não me engano, vai dobrando a eficiência. O que é dobrar a eficiência, Marcelo? É você conseguir ir mais longe com a mesma quantidade de oxidante. Quanto eu tenho de fertilizante no mapa, será? Não tem muito, não. Fertilizante. Eu não tenho nada, pra falar a verdade. Tem zero. Muito bom. Muito bom, Marcelo. Certo. Voltando pra cá. É... Pra fazer esse cara funcionar, deixa eu terminar o restante, né? Porque aí agora... Eu preciso colocar os papéis de parede aqui e fazer a área da... Tem que fazer a remoção do dióxido de carbono. Eu não sei se eu faço realmente a remoção do dióxido de carbono. Ou se eu deleto ele. Talvez seja melhor deletar, mano. Que aí eu pegaria esse restante aqui, ó. Puxaria pra cá. E aqui na parte inferior aqui, a gente deletaria ele todo. Colocando várias saídinhas aqui, ó. Eu não vou ter que fazer um... Um removedor de dióxido de carbono só pra isso, certo? Aqui os duplicantes conseguem passar. Então eu vou usar essa área aqui. Deixa aqui embaixo desse jeito. Deixa essa área aqui livre. E aqui eu vou mudar. Porque eles não... Eles conseguem chegar aqui agora, né? Vou tirar aqui. Estruturas. E aí, aqui nós vamos colocar... Vamos ver. Hum! Será que eu poderia fazer? Eu poderia usar esse cantinho aqui... Pra colocar a comida... No vácuo, né? É verdade. Peraí, vamos mudar isso aqui. Não, aqui pode ir fazendo o que aí? Que coisa eu tiro essa parte aqui, ó. Poderia usar esse cantinho aqui pra pôr a comida. Eu faria... Congelaria essa comida? No vácuo? Aí eu precisaria de mais um resfriador aquático, né? Porque aí não dá pra... É, eu teria que ter outro... Não, não vou congelar a comida aqui, não. Ela vai ficar no vácuo mesmo. E... Será que vale a pena usar o esquema lá das portas? Eu acho que vale, viu? Eu acho que vale. Eu coloco todos os duplicantes no mesmo horário. Putz, eu acho que vale a pena o esquema das portas. Sim, ela mantém muito tempo a comida dentro do foguete. Tudo bem, eu posso também temperar a comida. Mas temperar a comida, mano, dá um trabalho triplicado. Temperar a comida pra trazer pra cá. Porque aí temperada dentro da geladeira, ela não vai estragar. Putz. Eu vou fazer com as portas aqui mesmo. Deixa eu remover essa área aqui de baixo. É, pode ser, pode ser. Remove essa área inteira. E aí eu copio do foguete do... Do cidadão de bem aqui. É, acabou a energia aqui de novo. Se dane, então eu vou trocar esse motor. Ih, eu acho que eu não tenho... Aço, né? Não tenho. Quebrou aqui de novo, eu acho. Não deveria estar carregando essa aqui. O tiro tá saindo aqui pra baixo? É pra lá, pô. Hum, eu tirei a automação. Ele não tá passando direto. Droga. Pode remover isso aqui. Eu não preciso mais dele. Detalhes, detalhes. Eu tirei a automação aí. Ele sempre pega o tiro, né? Vai, meu filho. Aí. Vamos ver aqui. Ok. O que aconteceu aqui? 115 graus. Caiu água aqui. O que aconteceu? Eu não entendi, mas não vai me atrapalhar. É, vai pôr aqui, ó. Certo. E aqui, tira aqui também. Dessa forma. Vamos copiar o que tem no foguete. Pesquisa. Copia. Não, tudo não. Somente estruturas e automação, né? É aqui, ó. Certo? E aí a gente pode criar uma automação aqui. Tira esses dois blocos. Pra um autocoletor pegar, né? E aí já fica na área onde ele consegue pegar também o que os duplicantes deixam no chão. Pra pôr numa geladeira funcional. É verdade. Achei legal. Porque aí eu coloco a geladeira limitada, né? Pro tanto que os duplicantes comem por ciclo. E aí fica na geladeira. E o que não estiver na geladeira vai estar sempre com 100% da durabilidade. É isso. Fechou. Chegamos aí no consenso. Eu e eu mesmo. Eu ponho essa geladeira aqui. E aí eu coloco um autocoletor. Tá chovendo aqui dentro. Tá chovendo. Não me pergunte por quê. Mas tá chovendo. Se ela ficar aqui, acho que é melhor em pé, né? Assim. Ó. A comida fica ali no cantinho. Assim. Ele consegue pegar tudo aqui. Faltou automação aqui, né? Mas eu acho que agora dá pra ser com o sensor de ciclo. Porque aí eu não vou precisar de condição. Eu coloco aqui, por exemplo, que nessa geladeira aqui vai ficar sempre, sei lá, só 2kg de comida. Eita, coloquei 20. Cada duplicante com mil calorias. Depende da comida, né? Que eu trouxe pra cá. Mas digamos assim, vai 5kg de comida. Certo? E aí ele vai abastecer aqui, pegando aqui de baixo só quando abrir. E aí eu não preciso dessa automação toda. É só o sensor de ciclo mesmo. Porque eles vão comer, né? Isso aí é certeza. Deixa eu pôr a escada aqui de volta. E esse aqui. Aí vamos lá. Agora sim. Agora aqui nós já temos já um veredito. Aí são 1, 2, 3, 4, 5. Se eu colocar 2 blocos aqui, ele alcança lá, né? Aqui ele já não alcança. Porque ele alcança sempre na diagonal. Isso aqui é pra ele pegar de volta a comida e pôr na geladeira, tá? Esse autoconetor, além dele pegar a comida aqui embaixo e jogar na geladeira. Ele também vai pegar a comida que os duplicantes deixam aqui. Ó, 5. Putz, 7, né? E aqui? Aí aqui pros duplicantes passarem e não perder o acesso, eu ponho duas escadinhas assim. O único problema... É que também a decoração mudou, né? A maneira como acontece a decoração. Tudo bem. Dá 8. Tiraria esse aqui ou tiraria esse aqui? Tiraria esse aqui, ó. Esses blocos são de marcação, tá? Depois eu vou trocar eles. Mudar as portas aqui pra alto aqui. É... Não era pra ter removido o cabo de automação aqui, né? Só esses dois. Aqui, ó. Desse jeito. E um sensor de ciclo. Né? Porque ele só precisa dar uma abridinha. Ah, não. Precisa ter a... A comida ficar embaixo, né? É verdade. Tem que ter pelo menos um buffer aqui, ó. Detalhes. Detalhes. Tem pelo menos um bufferzinho aqui. Não devia ter tirado o outro lado, né? Agora já foi. E não para de chover. Você quer resfriar? Então tá bom. Vou resfriar você. Pera aí. Utilitários. Placa de condição térmica. Ah, eu não tenho gelo. Achei que eu tinha mais gelo, pô. Achei que era... É, 340 quilos. Move ele pra cá. Pronto. Que aí a gente resolve esse problema. E aqui essa automação. É assim. E assim. E o Pliar nessa aqui, né? Pronto. Aqui eles conseguem acessar. Aqui eles passam também. Sobrou espaço aqui em cima aqui. Mas como eu falei... Hum, ele não pega. Ele não pega. Só se eu descer um bloco. E aí o duplicante de baixo não come. Esse aqui comeria. E aí eu teria que descer esse daqui, né? É verdade. Faz mais sentido eu descer esses daqui. Porque essa parte aqui de baixo aqui o oxigênio já vai sair. Assim. E aí eu desço aqui. Tira aqui. Tira aqui. E aí eu desceria um desse. E um desse. E aí isso vai aqui. Isso vai aqui. Né? Aqui eu poderia até colocar ainda mais um duplicante lá em cima lá. E agora ele alcança as duas pontas. Mas tá bom. Quatro embaixo. Quatro em cima. É isso. Resfriou? Resfriou pra 85 graus. Quebrou tudo as bombas. Vou botar esse troço pra funcionar já. Ah não. Precisa trazer água pra cá pra iniciar o resfriamento, né? Então vamos terminar. As paredes de fundo. Putz. Ficou com cinco. Eles não vão alcançar aqui. Tem que botar uma escada só pra fazer a parede de fundo lá em cima. Restaurante iluminado. Certo? Vou botar aqui as paredes de fundo logo antes que eu esqueça. Pode ser essa aqui. Sim. Tá bom. O problema aqui é que eu não consigo usar os blocos. E tem um detalhe aqui, né? Eu tenho que separar o horário deles aqui. Pra eles fazerem essas tarefas durante o dia. Porque durante a noite eu não vou ter luz natural. O ideal aqui é aproveitar essa luz natural. Essa é a ideia. Eu nem vi que tamanho que ficou isso aqui, né? Deixa eu pôr a porta aqui logo. Vamos ver que tamanho que ficou. Porque ainda falta decoração, né? Ficou com 84. Tá ótimo. Tá bom. Poderia ser bem menos? Poderia. Mas eu não tô preocupado com isso. Porque pra mim o importante agora é que só falta o banheiro. Estrutura de recriação, dá pra pôr em qualquer lugar aqui. Dá pra pôr aqui dentro. Dá pra pôr em qualquer lugar. Aqui cabe um fliperama top. Seria bacana um túnel de vento, né? Um túnel de vento aqui, ó. Ou aqui. Acho que é aqui, né? Ficaria legal o túnel de vento. Porque eu tirei o da base. Faz tempo que eu tirei o da base. Energia eu vou ter. Ó, se eu colocasse o túnel de vento aqui. Transformaria tudo isso aqui numa sala de recriação. E o banheiro, como eu falei, não precisa de um banheiro pra cada. É dois banheiros funcional é o suficiente. Que dá pra fazer aqui dentro. Só que aí eu não vou ter a luz do sol. Aqui eu consigo colocar. Só que aí vai jogar lá pra cima e pode dar ruim. Pode ir deletando água aqui, ó. Provavelmente vai deletar água se colocar lá. O ideal mesmo do túnel de vento era aqui. E eu faria os banheiros ali em cima, ó. Pegando a luz do sol. Túnel de vento aqui. Quatro de altura. Nem precisa de tudo isso, né? Eles sempre iriam pelo menor caminho. Desmonto aqui, desmonto aqui. Deixa eu desabilitar isso aqui antes que eu esqueça. Desce aqui e pluga aqui. É aqui ou é aqui? É aqui, ó. Dessa forma. Os duplicantes entram nesse bloco aqui, né? Só que eu não posso colocar nada aqui que bloqueia a luz. Certinho, ó. Perfeito. Aí aqui. Um, dois, três. E uma saída pra lavar a mão. Como eu falei, eu só preciso de dois banheiros funcionais, né? Lavar a mão nem é tão importante. É só mais pelo bônus mesmo. Então esse cara viria pra cá. E o lavatório é só pelo bônus. Que aí a gente pode até trocar, de repente. Pelo de lamber a mão. Que o resultado é o mesmo. Só que gasta. Aí eu teria que trazer pra cá. Barrela, né? Não, melhor não. É, mas eu fechei. Eu e burro. Como é que você vai. Fechar a sala aqui agora, Marcelo? Esse vai aqui. Esse vai aqui. E esse vai aqui. É, porque de qualquer maneira. Eu preciso fechar o bônus do banheiro. Dá pra fechar até aqui em cima aqui, ó. Aí como faz falta o modzinho da... Das escadas agora, ó. Caberia a escadinha certinha aqui, ó. E aqui. Eu não quero que eles passem aqui por trás. Então eu posso só fechar mesmo. Eu poderia até pôr mais um lavatório. Aqui. E eles dariam um pulinho aqui, né? Acho que eu vou fazer isso. Pronto. Acho que assim é melhor. E aí eu consigo fechar o bônus da sala aqui. Só com uma porta aberta. Aqui ou aqui, tanto faz. Tirar as coisas daqui. Ó, esse cara aqui, quando a porta tá aberta. Ele pega aqui no cantinho, ó. Mas ele não pega aqui. Então eu tenho que jogar a comida aqui em cima. É aqui que a comida tem que ficar. Deixa eu ver como é que ficou aqui. Automation. Isso aqui pode fechar 3 segundos depois. Certo? E vamos ver como é que faz essa brincadeira aqui agora. Vermelho. Fecha um. Fecha o outro. Verde. Abre os dois. As coisas vieram pro lado esquerdo. Ah! Agora foi pra o outro. Ih! Que isso? Pera aí. Ué! Dessa eu não sabia. Olha lá. O negócio fica alternando. Tá. Ok. Vamos ver. Tá com parede de fundo aqui? Não, né? Tá exposto ao... Nossa. Parabéns. Ia perder todo o oxigênio. Aqui eles conseguem construir. Se eu tirar esse bloco aqui, eles constroem o resto. Quanto isso aqui vai me prejudicar aí, mano? Da comida não ficar exatamente aqui no cantinho. Descobriremos no futuro. Futuro breve. Olha, a gente pode até aproveitar isso aqui pra colocar aqui talvez uma estrutura de recriação melhor. Isso aqui virou uma sala de recriação, né? Ainda não, porque ainda não. Perigo essa água aqui no chão, né? Olha lá. Só porque eu falei. Tá pingando lá. Agora não tem jeito. Pra secar isso aqui eu vou ter que quebrar e secar os blocos aqui direitinho. Porque eu consigo secar essa aqui e essa aqui. Só que vai ficar uma bolinha de água aqui. Subiu pra 96 graus de novo. Seja lá o que for, tem coisa quente aqui ainda, hein? Obsidiana e tal. Tudo bem. Vou secar aqui logo. Que aí já para de pingar lá embaixo e eu resolvo a parte inferior aqui também. Até aqui e até aqui. Ah, legal. Já estão vindo comer aqui já. É que eu não quero colocar a estação de controle. Falando se falta ela ainda, né? Acho que eu vou colocar ela aqui em cima. Ela não perde bônus, né? De sala. Daria pra colocar ela até aqui, ó. E não para de chover dentro da cápsula. É impressionante. Uma estruturinha aqui de... Vamos ver. Dá pra colocar o telefone aqui. Pode ter uns dois telefones. Sem problema. Aqui já fecha o bônus, né? O que mais que eu poderia pôr aqui? Daria pra pôr uma sauna, né? Se eu tivesse pensado antes. Caberia uma sauna tranquilo. Ó. E ali dentro ali caberia uma bomba. Se eu coloco a saída aqui, cabe uma bomba aqui certinho. Mas já foi. A banheira dentro do foguete é bom, né? Mas aí precisa dar... Não. DJ Bo? Ó. Aqui? Ok. DJ Bo. Você venceu. Aqui eles não alcançam o DJ Bo, né? E eu acho que ainda fica sem estrutura. Porque eu acho que ele vai até aqui, né? É. Ele vai até aqui, ó. Então, esse fio aqui, ele tá ligando a bomba. 240. E aí ele consegue ligar tudo aqui embaixo, provavelmente. E aí o outro fica livre ali. E talvez mais uma estrutura de... É... Eu preciso reparar os trajes, né? Então eu preciso de uma salinha ainda. Tá. Acho que tá tranquilo. Acho que dá pra puxar aqui, sim. Nossa. Aqui. Aqui. Liga a geladeira, né? A geladeira vai estar ligada nesse setup. E posso ligar até as portas. Esses vão viver vida de rei, né? E aí tem que fechar... Paredes de fundo aqui antes que eu esqueça. Pode ser essa aqui, ó. Daqui até aqui. Daqui até aqui. Até aqui. Não precisa fechar a parte do foguete, né? Mas só pra ficar tudo igual. Fecha aqui. Fecha aqui. E no banheiro ali eu uso o outro. Fecha aqui. Acho que aqui eles não vão alcançar, né? É. Sempre fica dessa forma. Aí aqui é só desmontar. E aqui em cima... Eles só vão sair pro lado de cá. Assim. E aqui eu fecho... Pode ser o solar? Pode. Assim. Como é que tá a luz? Muito bom. Todas as estruturas iluminadas. Show. Vou habilitar isso aqui. Senão eles vão ficar descendo aqui toda hora. Eu acho que tem duplicante comendo fora da... Mas como eles estão com a aptidão máxima... Pra sempre, né? Não é um problemão, não. Pra sempre. Enquanto eu tiver comida, né? Que eu tô trocando comida por aptidão máxima. E minha comida continua baixando, ó. Fruto de seda grelhado já chegou em um milhão, já. O que tem aqui de bom pra mim? Boa, bicho. Não. Tem que resolver meu problema de comida primeiro. Eu preciso guardar laga-fruta... Pra viagem no foguete, né? Não para de sair laga-fruta aqui, mano. Ih, cadê meus? Boa. Pera aí. Como é que tá aqui o esquema? Eu preciso fazer uma tubulação que... O que aconteceu aqui, mano? Hum, quebrou aqui, ó. Ah, mano. O ponto de soltura quebrar é... Vou falar pra vocês, viu? É, não. Pera aí. Cancela. Esse aqui é de amálgama de ouro. Esse aqui é de minério de alumínio. O ponto de soltura quebrar é de um espírito de porco dos desenvolvedores. Certo? Porque... De qualquer maneira, não chegou a criatura aqui, né? Eu preciso fazer um sistema de tubulação? Aqui já tem, né? Só que eu preciso colocar a entrada aqui pra eles entrarem aqui. Pra levar rapidamente pra onde tem que ser levado. Por exemplo, pra cá. Só que como é que eu vou passar tubulação nessa temperatura aqui? Né? Eu ainda não tenho o plástico forte lá, né? Precisa ainda de... De algumas coisas ainda pra ter aquele plástico. E aí, se eu não colocar aqui umas lagalartas pra trabalhar aqui, vai dar ruim. Elas tão com fome também, talvez... Eu tenho 195 toneladas de enxofre. Mas eu não tenho nada disponível na mão pro duplicante pegar. Eu não posso usar esse mesmo trilho pra levar pra lá, é claro, né? Mas eu tenho enxofre aqui, eu acho, pra escavar. É, tem bastante aqui. Escava aqui esse enxofre, vai. Nossa, eu sofri com o enxofre nesse mapa no começo, hein? Lembrando agora. Certo. Vou voltar pro foguete que ele é o foco aí dos últimos episódios. O telefone já tá ligado já aqui, ó. Deixa eu tirar aqui que senão eles vão vir dançar aqui. Eita, Marcelo, calma. Acabei de falar. Acabei de falar. É um maldito mesmo. Certo. Aí o que vai ter aqui nesse cabo aqui também? Vai ter, obrigatoriamente, uma estação de traje. Pra consertar os trajes, claro, né? Assim. É, eu vou colocar o piloto aqui mesmo. Colocar o piloto aqui. Não precisa de telescópio aqui dentro. Falar nesse que carregou lá o... O que é que tá no alerta amarelo aqui? Ah, nenhuma entrega? Putz, é porque o aço tá... Não. Cadê? Eu tinha 70 quilos de aço disponível, pô. É, ele tá mostrando esse aqui que não tá disponível. É um cacete mesmo. Eu vou ter que produzir aço. Não tem jeito. Vou pegar esse restinho de minério de ferro aí e ter que fazer aço. Eu achei que eu ia conseguir me virar com a quantidade que tinha no mapa. Mas eu achei muito estranho. Meu aço sumiu. Meu aço sumiu na cápsula 3 lá. Chegou a fazer algumas coisas de aço aqui, né? Por exemplo, esses cabos aqui. Mas isso aí não representa o... O aço todo que eu tinha, não. Eu fiz muito aço. Bem estranho esse sumiço. Como isso aqui é maquinário industrial, Eu vou fechar aqui, ó. Desmonta. E desmonta. Eu vou fechar aqui. Sim. E aí aqui fica como uma sala de recriação, né? Será que ela conta inteira? Não, porque é muito grande, né? Tem que colocar uma porta aqui, ó. Ou dá pra uma cafeteira aqui, ó. Só que eu não plantei pimenta pouquinho. Hum, sabe o que dá pra pôr aqui? Isso aqui, ó. Cadeira de praia. Não gasta eletricidade. Luz no talo, né? Muito bom. Tinha esquecido dela. Pô, dá pra pôr até aqui no lugar do DJ Bo, hein? Vou tirar fora e vou colocar as cadeiras de praia aqui. O bônus aí é muito bom, certo? E uma estrutura de... Metal aqui. De cobre, né? Que dá mais decor. Uma aqui. Ali em cima ali eu posso pôr uma aqui de vidro. Vai dar um decor legal também. Posso fechar aqui com esses bloquinhos. Um bloco imoldurável. Tá saindo, hein? Outro aqui. Outro aqui. Outro aqui. Outro aqui. Pronto. Aqui, beleza. Hum, ficou aberto aqui, ó. Ficou aberto aqui, Marcelo. Tá uma sala só essa bagaça. Eu consigo puxar tudo isso aqui um pra trás, ó. E é o que eu vou fazer. Puxa aqui, ó. Esse bloco sai fora. E aí eu consigo encostar tudo aqui um bloco pra trás. Que coisa, não? Tirei o degrauzinho daqui na hora e nem me toquei, que ele tava aqui pra travar. Aqui, assim. Aqui eu troco. Assim. Esse cara aqui sai fora. Aí, agora sim. Agora, se eles quiserem... Pode vir até aqui e usar. Um aqui. Um aqui. E um bloco de metal no meio. Coisa linda. Ó, dá até pra pôr um quadrão aqui, ó. Um quadrão aqui. Tem mais um vaso aqui, né? Esse vaso bonito aqui, ó. Um aqui. E um aqui. Põe um a mais aqui. Aí, pronto. Agora eu consigo pôr o degrauzinho aqui. E os banheiros de volta. Ninguém viu. Foi imperceptível. Dois. Agora sim. Agora tem até o degrauzinho. Pronto. Essa porta fica aberta. Como é que ficou aqui agora? Vamos ver. Tomando sol, claro. Muito bem. Essa sala ficou grande por causa dos trajes aqui, ó. Tirar aqui a estrutura de fundo e pôr uma porta aqui. Tem o cactos? Tem o doze. Cactos vive em qualquer lugar. Quase em qualquer lugar. Só que eu não posso pôr o cacto aqui, né? Porque por causa do mod não vai dar o mesmo bônus, né? Vou colocar o broto companheiro que aí já deixa eles tudo felizes aqui com o cheirinho de planta. Não tem ninguém alérgico na minha colônia, então tá tranquilo. Olha a demora que é isso aqui, ó. Mas se não me falha a memória, o bônus é de mais oito de moral. Se não me falha a memória. Ih, acabou o sol. Tá anoitecendo. Aí o bônus diminui, né? Aí não é mais oito. Acho que é mais três, eu acho. Não tem luz suficiente. Só precisa estar com a luz na hora que termina, tá? Na hora que termina o banho, se tiver com a iluminação adequada, você ganha o bônus. Ele nem terminou. Aí ele continua de onde parou na próxima. Dá pra pôr mais um vaso. Aqui, ó. Mais um aqui. Bloquinho de estrutura pequeno aqui. Mais um vaso aqui. A decoração tá subindo, hein? Porta aqui. Ué? Ué? Ah, legal. A escada em cima da escada, Marcelo? Agora sim. Essas portas têm que ficar abertas. Esse daqui vem um bloco pra cá. E aqui eu posso fazer de novo o que já estava feito. Só tem que mudar o fio, né? Esses dois fios são aqui. Essa ponte... Essa... Ah, tá. Pera aí. Aqui. E aqui. Desconecta aqui. Esse aqui vai sair fora. E esse aqui continua fazendo o que estava fazendo antes. Não dá nem pra ver o tempo. Cadê o tempo, mano? Cadê o tempo? Totalmente de boa. Brilhante e alegre. Só bônus de redução de estresse brabo. Olha. Mais 50% de energia no ciclo. Por ciclo. Menos 15% de estresse. Bicha, é brabo. A bateria aqui. Pode ser essa aqui. Não tem problema. Aqui vai... A temperatura vai estar controlada. Liga esse cara aqui. E... Pronto. Melhorou. Não é porque eu estava perdendo um bloco ali de bobeira. Aí pro duplicante... Que vai controlar aqui. Não pegar esse debuff aqui. Eu posso trocar essa porta aqui por uma porta que fecha, né? Uma porta elétrica. Uma porta que fecha a melhor descrição possível. Pra uma porta. Fechou o bônus aqui? Fechou, pô. Para de recriação. Top. Inalcançável pro Ribas. Ele está proibido de sair da base? Não. Por que exatamente o Ribas não consegue ir lá fazer? Eita. 11 de pecuária. Sacanagem. Sacanagem. Aí... Está me obrigando a pegar. Vou ter que pegar. Vou ter que pegar. Peguei. Quem é? Diegão. Valeu, Diego. Obrigado, mano. Por apoiar o canal. Seja bem-vindo à base. Deixa eu... Ó. Acertar aqui seu horário. Ih, o Mauro entrou. Nem removi o acesso dele, hein? Mas acho que é porque ele está de boa na velocidade, né? Mas eu vou tirar. Ih, se ele já estiver do lado de fora. Deixa a queda. Diego, eu tenho certeza que ele está aqui. Diego já não entrou na base? Eu estou maluco. Aqui. Pronto. Acho que não. Vamos acertar aqui. Ó, o Carlos já pode... Treinamento de traje, carregamento. O Eduardo já tem nove pontos. Treinamento de traje. Então, o Eduardo... Não, o Eduardo está só dormindo, né? Não era para ter feito isso. O João. Traje. Não. Também não. O Mauro, pronto. Resolvido metade dos problemas dele com o traje. E o Rafael também não. Coloquei ponto a mais aí para alguém que não devia. É o Ed, o... Leonardo, Rafael... Rafael. Os dois, Rafael. É isso. Tem duplicante sem cama, hein? Não esqueçam. Está ficando com dor nas costas aí, direto. Está comendo muito tatu. E aqui eu ponho depois a receita, né? Não para de cair água aqui, hein? Seis quilos de água. Bom, o Ribas está vindo agora. Para fazer o trampo lá dentro. O que está na alerta amarela ainda aqui? Essa tranqueira desse ponto de soltura... Ó, setenta de aço disponível. Eu tenho setenta de aço? Não tenho, mano. Não está disponível esse aço. Está uma loucura. Está... O bagulho aqui está... Pronto. Vai assim. Esse negócio aqui é do quê? De minério de cobre. Está bom. Não está fácil. Os duplicantes só tomando um solzinho. A folga aí, olha. Do malandro. É, eu acho que é isso, né, gente? Acho que... Episódios aí arrastados aí por causa da construção do foguete. Mas, basicamente, eu acho que é isso. Será que dá para liberar já? A água. Até que enfim, veio trabalhar, né? Fazer as decorações aí. Liberar a produção. Não, falta água ainda aqui. Ah, tá. Agora que está tudo pronto, eu posso fazer a parte do... Ué. Eita. É aqui, ó. Como é que eu consegui passar o cano aqui, então? Ih, Marcelo está usando o glitch. É... Aí, essa bomba aqui, ela pode... Ah, e água poluída. Hum... Dá para pôr aqui, ó. O filtro, né? O filtro tem quatro de tamanho. Eu posso passar esse cara aqui para lá. Eu preciso filtrar água, mano. Eu não preciso filtrar água, pô. É só jogar água fora, Marcelo. Não precisa filtrar, mano. Joga essa água fora, Marcelo. Às vezes, ele fica fazendo umas economias aqui. Pronto, aí, ó. Vai embora. Vai para o espaço. Dá até para fazer aqui um reservatório para guardar uma água poluída. Para devolver, mas... É, vamos fazer. Aqui, ó. Reservatório de líquido. Pode ser aqui. E aí, como é que ele vai funcionar? A água vai entrar por aqui. E a gente pode pôr até uma automação nele para ele... Deixa enchendo. Deixa enchendo. Porque ele tem automação, né? Ele tem uma automação. Quando está cheio, ele libera o sinal. Só que aí, ele esvazia até o talo. Tá, agora vamos passar a parte do resfriamento. Então, já tem onde vai gastar a água. Agora, vamos fazer o resfriamento aqui. E os canos podem ser de chumbo ou de cobre. No caso, eu vou usar o cobre que está com mais. E meu cobre é infinito. Por aqui, por aqui, por aqui. Espera aí que tem que resfriar ali, né? É, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Cancela. Ali vai resfriar a parte superior. Aí eu ponho... Aqui, para resfriar essa área. Assim. E aí eu desço. Aí vai resfriar ali. Aqui também vai resfriar bastante para os dois lados. E a gente finaliza encaixando ele... Aqui. Aí, certinho. Faltou um pouco mais de resfriamento na área do oxigênio. Mas o oxigênio vai ser obrigado a passar por aqui, ó. E aqui vai estar resfriando. Então, está tranquilo. Dá até para pôr uma decora aqui, ó. Tira esse bloco. E põe aqui. Pronto. E a galera gostou mesmo de tomar sol, né? Está daquele jeito. E aí vamos encher de água isso com uma ponte... Simplesmente... Aqui, ó. Pronto. Essa ponte resolve todos os meus problemas. Isso aqui não tem. Eu vou precisar entrar aqui ainda para resolver, né? Temperatura. Mas antes, deixa eu começar a resfriar. Que aí depois eu solto já com a água fria já passando dentro dos canos. Tá bom. Tá bom. Isso aqui é o famoso para quem é. Tá bom. Ó, quanto de água eu já tenho aqui, ó. Só em um bloco aqui eu já tenho o que eu preciso. Mas deixa aí. Deixa entrando água aí. Essa bomba só vai ligar quando esses transformadores estiverem funcionando. E para esses transformadores funcionarem, eles não podem estar sobreaquecidos. Desmontar aqui. Desmontar, desmontar. Porque aí eu já libero já tudo de uma vez. Bom, deixa eles terminarem as construções. No próximo episódio já libera já e já põe para funcionar já. E a gente vai ver como é que fica. Aí tem que puxar o petróleo ainda, né? Tem que fazer os outros ajustes lá do lado de fora. Mas, no geral, ficou assim. Certo? Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. E aí E aí E aí